Aê Eu tirando uns para o ímpar É algo deprimente Eu tenho sorte que sou forte O resultado é diferente Quando o assunto é na batalha Ainda mais que fica fácil Quando eu tô batalhando com esse canal Estraçalha Noventa chega aqui para acabar Então para Até porque eu vim propagar Eu sou tipo uma praga Que arrebada sua mente Então sai porque seu nível para mim É mais decadente É uma praga que se ofusca nesse holofote Até porque ideologia é mais que um pote É certo que nem tudo é questão de sorte Até porque a rima é comigo É questão de morte Então se prepara para a bala que você vai Negola o meu parceiro é pique um samurai Tipo sinal de hi-fi Sua rima sempre cai e é pequena Se prepara que a minha é venena É questão de morte Eu te acabo nas batidas Que eu te mato ainda Faço questão da vida Até porque morrer para você era depressão Porque não tem como morrer para o MC Então ramelão Mas questão da vida Mas parceiro é o final Até porque contra mim Isso não é opcional Eu que decido tio Se eu te tiro ou não Porque você é fraco E não aguenta essa sessão Vacilão Na teoria é massa Mas na prática não Você acha que você me dá opção Então te dou opção De acabar com a liberdade de expressão Tudo bem parceiro Boto na forca Isso seria bom Se você calasse a boca Porque quando você abre É um desastre Para essa arte Que todo mundo gosta Infelizmente você não faz parte Mas tem algo que não entende Porque você é deprimente É certo que eu calo a boca Quando eu abro a minha mente Sua mente é fechada Sua boca não é calada Por isso só fala merda E na zima só dá mancada Eu nunca dou mancado Eu calculo cada passo Eu sei exatamente O que eu prego em cada espaço Então não fala que é mente fraca Que fim Até porque ela só se fecha Pra ideia ruim Pesadamente logo pra na sua mente Dar um nó E pronto pra te destroçar Pique o Belfort Porque isso é hip hop Coquetel no lofoque Também posso destroçar Como um soco do The Rock A gente gasga Mas não masca na batida Mas não masca nessa vida E te lasca sobre isso Porque você não tem o compromisso E entrar na batalha contra o César Sempre é seu maior risco Não é risco Na verdade eu ganhando De você é que nem picape Arrisco E isso é um disco Que eu solto mano Independente Você não está interpretando Cê dá um nó Mas escuta minha voz Depois eu entro na sua mente Te ganho e falo É nóis É no plural Porque você é que não aguenta Então lamenta Porque na batalha Cê pegou o 90 Ah, falo de disco Mas você é infantil Que não consegue rimar Sobre o disco de vinil E nesse risco Eu arrisco ganhar de você Que nem é um risco Porque você é burro E vai perder Você sabe rimar sobre o vinil Seu vacilão Mas em questão de rima boa Você pergunta Vi? Não É certo Então para com isso Na moral O que adianta estar no vinil Se sua rima não é viral Minha vida é viral E a rima também Infelizmente você tenta Só que isso Você não manda bem Então cuidado com o que fala Na canção Isso daqui é talento Não tem a ver com repercussão Não tem a ver com repercussão Mas você é menor Porque em questão de viral Você só vira de maior pior É só disso que você consegue virar E nunca na sua vida Nenhuma batalha Você consegue ganhar Eu consigo ganhar Venenoso igual Titânio Pronto para ir virar o beat E virar seu clânio De outra partida E contra a partida Você é fraco Opaco e só ganha com torcida Não ganho com torcida Olha a desculpa desse cara Na verdade eu deixo sua mente distorcida Você é distorcida Só que na verdade não é com torcida Eu deixo sua mente com torcida Eu deixo sua mente com torcida